Esse é mais um exemplo que mostra pra gente o poder da tecnologia nas vendas. Sabe o que é mais curioso? Outro exemplo de tecnologia que tem transformado aí nos últimos anos a realidade de muita gente. Restaurantes e lanchonetes não precisam contratar empregadores nem fazer anúncios. O iFood resolve isso pra quem tem um restaurante, pra quem tem uma lanchonete. O que é o iFood? O iFood é um sistema, é uma tecnologia que une quem tá com fome com quem vende comida. Simples assim. Ele poupou tempo e energia de muita empresa, de muito empreendedor. E está agora permitindo que essas empresas tenham aí uma alavancagem de resultados com um custo infinitamente menor. Por quê? Se ela utiliza, basta que ela faça lá o cadastro no iFood, que ela já vai ter ali tudo o que ela precisa pra vender os seus produtos. Seja um restaurante, independentemente do tamanho, ou seja uma lanchonete. Esse é mais um exemplo que mostra pra gente o poder da tecnologia nas vendas. Sabe o que é mais curioso? Eu vou pegar exatamente esse gancho do iFood pra falar agora, pra dar um exemplo prático de como que o profissional de vendas que quer ter futuro nisso, quer bater meta, quer ter seu emprego garantido, precisa estar preparado. A tecnologia, ela liquidou os tiradores de pedido. Acabou. Não tem mais espaço no presente pra quem é tirador de pedido. O que é o tirador de pedido? Eu vou explicar pra você. Burger King começa a testar modelo autônomo de lojas em São Paulo. Tá aqui, ó. Primeiro quadro aqui, você pode ler junto comigo. O Burger King, uma das maiores redes de iFood do mundo, começou agora, esse mês, a implementar os tótens automáticos. Porque é isso. Você não precisa falar com ninguém pra pedir o seu lanche. Basta você chegar lá no tótens, selecionar, paga com o seu cartão e aí sim você não vai lá pra retirar o teu produto. Olha que fácil, olha que simples. E olha quantas pessoas não têm mais necessidade de trabalharem nessa empresa. Imagina quantos empregos estão sendo perdidos. Sabe por que isso acontece? Porque era um trabalho que não exigia criatividade, que não exigia nada além do básico, que é fazer uma pergunta simples, cobrar e acabou. Quem é tirador de pedido? Isso é ser um tirador de pedido. O tirador de pedido é aquela pessoa que vende comida no momento que a pessoa tá com fome, sabe? E não tem muita negociação. Não tem margem pra isso. Aí você pergunta, ah Maurício, mas isso daí é uma coisa recente. Isso aí é só em São Paulo, olha só. Aqui na minha região não vai acontecer não. Ah não. Olha só essa notícia aqui debaixo. Visitamos o primeiro restaurante tecnológico do McDonald's no Brasil. Um detalhe é que essa notícia é de 5 anos atrás. Tem 5 anos que o McDonald's começou a implementar isso. Tem vários restaurantes que já possuem totem automatizado. Que não depende de ninguém pra você comprar. Outro exemplo disso, telemarketing. Primeiro, telemarketing é um saco. Ninguém gosta de receber uma ligação telemarketing. E quem faz, não gosta de fazer. Faz porque depende do emprego. Telemarketing acabou ou tá perto de acabar. Por quê? Ao invés de uma atendente ou um atendente do outro lado da linha, agora as gravações fazem tudo. Por quê? Dependendo do que a pessoa responder do outro lado, a ação já acontece. Já que é uma ação engessada, que a pessoa basicamente lia um roteiro padrão, encaixotado, por que não automatizar isso? Por que não colocar um robô pra fazer? Essa é a realidade das vendas. E se você não quer fazer parte das estatísticas, tem que atualizar-se. E aí, gostou desse conteúdo? Então aproveita. Na descrição tá o link pra você acessar o P.Control e conversar agora mesmo com a nossa equipe. Nós vamos ajudar você a gerar mais leads, a gerar mais vendas e aumentar os seus resultados. Quer dar um salto nas suas vendas? Então conta com a nossa equipe, mas tem que ser agora. Link na descrição.